E aí Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui Então a loja tailandesa aqui que vende inseto comestível Eu como um escorpião Se esse vídeo aqui atingir 200 mil likes eu como um escorpião Obrigado galera por assistir o vídeo Fudeu Oi pessoal, eu sou o Mr. Polaroful mais uma vez aqui pra vocês Tenho que tra... Tenho que trazer né, tenho que comer esse escorpião Tenho que entrar na dieta do escorpião que eu prometi Não foi uma boa Não foi uma ideia boa Não, eu me arrependo Eu queria dar dislike naquele vídeo Não, e tipo, esse vídeo ficou estancado em 185 mil likes por 3 meses Aí do nada Subiu 15 mil likes e eu Eu tenho que comer agora o escorpião Eu tenho recebido esse pacote aqui de uma empresa tailandesa Que queria que eu experimentasse uns bichos mortos Eles disseram que era tipo escorpião Mas eles ofereceram um prato principal também Perguntaram se eu não queria cachorro Eu não quero cachorro não, não Oi? Gato? Não Gato não Eu vou ficar no escorpião Não, é um só Eu não quero espetinho não Eu vou ficar no escorpião só Caralho Não Que porra é essa? Tá com magia Caralho, tá com magia Isso aqui tá com magia, galera Eita porra É um nó É técnica de marinheiro É obrigada você fazer um curso na marinha pra abrir essa caixa Ai, cara Jungle trial mix Você tá zoeira que é mais de um bicho, né? Não, peraí, tem mais de um inseto morto aqui dentro Escorpião gigante da água Besouro rinoceronte gigante macho Escorpião da floresta asiática africana Eu tô curioso, eu tô com curioso Galera, eu não sei porque eles continuam comendo isso aqui Até onde eu sei Eles começaram a comer isso aqui depois que a bomba nuclear explodiu E esses aqui foram os únicos animais que sobreviveram a temperatura de 3 bilhões de graus Celsius Eles tiveram que comer por falta de alternativa Mas aparentemente eles gostaram E agora estão na dieta de animais mortos Que em vida podem matar você Cheira essa porra, na moral Na moral Cheira essa porra Cheira essa porra, na moral Cheira esse bagulho aí, na moral What the fuck is this piece of shit? What the fuck is that? Cara, essa barata eu não vou não Não vai rolar não Olha só esse monstro, isso aqui não é nem desse planeta Pergunta aí se ele é desse planeta, pergunta aí Não sou não, obrigado por perguntar Tchau Olha só ver essa criatura majestosa aqui Que criatura mais pimposa Por favor, tenha piedade no seu coração O maior pecado que eu já cometi foi fazer cocô no jardim Não me coma, eu não quero ser comido Eu apenas quero ter uma família e filhos Holy shit, what the fuck É um escorpião, what the fuck Olha só que desgraça Que coisa desgraça Olha que desgraça Olha só que situação terrível Em que eu olho dentro de mim mesmo E não vejo salvação Escorpião, por favor Nós não podemos ficar mais nesse caso de amor escondido Eu quero a boca Maria, você não sabe de porra nenhuma Vai-se embora daqui, me cozinhe um sanduíche Não Vai logo, porra Ei, você que tá saindo com a Maria Ei, quem supostamente é você Eu sou o irmão dela, vou dar um tiro na sua cara Eu te piquei, agora você tá com veneno P*** que pariu, agora eu morri Viva escorpião sempre vitorioso Eu falhei, eu acho que não comece não Gente, eu acho que preciso daqueles pauzinhos chineses Sabe uma coisa, eu vou colocar no título Comendo escorpião vivo É claro que ele não tá vivo Mas é só pra chamar a atenção Afinal de contas eu tô tendo que comer essa desgraça, né? Ajeita a patinha dele Ajeita a patinha Oh shit Oh Ups Tá bom, vai, não pode ser tão ruim É uma bosta Me disseram que isso aqui tinha gosto de galinha Não, não Nope O rabo não dá não O rabo não dá não É muito bosta, gente Então me ensina aquele cara do Discovery Que pula no meio da selva Comendo os primeiros bichos que encontra pela frente e enfia na boca Discovery Channel Hoje, no deserto do Saara Ah, 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 ah Veja, esse aqui é o escorpião da panturrilha afrodescendente Pode não parecer, mas este animal é extremamente rico em proteínas e vitaminas C Que num ambiente hostil como o deserto do Saara Pode, com certeza, salvar a sua vida Ele pode manter a energia e carboidratos de açúcar no seu sangue Por períodos extremamente prolongados Que são enaltecidos Se você beber o seu próprio mijo Vê a parte esquerda dele Que é muito mais obesa em relação ao resto do corpo É porque ela contém pequenas quantidades de AIDS Então eu vou aqui ingerir rapidamente Eu comi AIDS Que culinária bosta, hein Agora barata Eu não vou nem fazer piada do Discovery Channel Porque você vai o quê? Você tá perdido no caminho entre a cozinha e o seu quarto E não tem proteína pra sobreviver Vai ter que comer barata Beber meu próprio mijo Cara, não tem nada nesses bichos Se eu sou um sal e umas cascapulhas É uma bosta, é um tolete bosta Eu preferia morrer no calor do deserto de desidratação E pular de um penhasco pra acabar logo com a minha vida Do que comer essa porcaria Eu preferia que a minha última refeição tivesse tido a p*** de sanduíche Que eu comi antes de cair do helicóptero Assim eu teria mais orgulho e minha vida valeria mais a pena Porque você acha que o povo que vai pra cadeira elétrica Pede uma última refeição? Olá pessoal, eu fui comida Olha só a minha situação Tudo bem, eu vou continuar com a minha vida Por favor, deem like nesse vídeo Por obsequio Eu comi uns bichos mortos Eu comi bicho morto Dá like